Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabase do canal Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Bom domingo a todos, que Deus abençoe vocês. Estamos aqui hoje trazendo mais uma oportunidade para você reformar sua casa e decorar e também ganhar sua renda extra. Então a gente só vai te pedir uma coisa que eu fico fácil para você. Primeiramente você já vai chegar aí, já vai se inscrever no canal, ativa o sininho e me dá essa força hoje. A gente está com o professor Prínio Pintor, né? Esse cara fera do canal Prínio Artes e Decorações. Já segue o canal dele que é importante porque os cursos e as lives vão ser por lá, ok? E também aqui pelo Aqui Se Faz Aqui Não Paga. Só se inscrever, não tem problema, tá? Prínio, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aí nesse curso, né? Para quem não sabe, eu fiquei com Covid e o Prínio, ele ficou fazendo o quê? Ele ficou dando suporte pra todo mundo enquanto eu tava doente. E obrigado, cara, a você aí, né? Eu tô falando aqui pra todo mundo. Muito obrigado por você ter me ajudado. Sem você, né? O nosso curso anterior não teria sido um sucesso. Primeiro pelo profissionalismo que você tem, pelo caráter que você tem, né? Pela ajuda, né? Eu sei que eu ganhei um amigo, né? E saiba que você é sempre bem-vindo aqui na casa. Minha esposa tem admiração por você grande e obrigado por ter aceitado mais uma vez a nossa proposta, né? Desse curso aí, né? Totalmente de graça, né? Sem cobrar nada, tá, Prínio? Se apresenta aí, fica à vontade, meu irmão. Beleza, meu amigo. É um prazer, uma alegria estar aqui, né? Me ajudando de alguma forma e é sempre bom estar contigo, com a Carla aí e todos os amigos aí das redes sociais aí que ao longo dos anos temos aprendido uns com os outros aí e transmitindo a pessoas que querem aprender uma nova profissão, né? Ganhar uma nova renda. Sabemos do momento difícil que estamos passando no Brasil e o efeito decorativo é uma forma de ganhar uma renda extra aí pra dentro da sua casa, né? E é uma alegria receber esse convite aí e estar aí contigo aí. Nada, cara. Prazer é nosso, tá? Prazer é nosso e eu fico muito feliz, né? O Plínio pra mim é um dos grandes, né? Artista decorativo, entre outros, né? Nós temos milhares aí, né? E é um cara sério, né? Por isso que a gente sempre faz isso, né? É claro que a gente queria ter muito mais professores com a gente, mas é vida corrida, né? Nós temos profissionais bons, mas a vida do pintor decorativo, né, Plínio? É muito corrida, né? Pro Plínio aceitar nosso convite, acredita, né? Pra ele, pra gente, né? É suave, mas pro Plínio é uma coisa complicada, que o Plínio vai dedicar seu tempo. E a maneira que você pode fazer isso pra ajudar a gente é reconhecimento, né? Pelo que a gente tá fazendo, é só se inscrever no canal, né? Então, só se inscreva no canal do Plínio Pintor Decorativo aí, né? Nós que se faz aqui não paguem, vale muito a pena, tá? Plínio, a gente vai falar sobre efeito madeira, a gente tá com uma turma muito legal, né? Muita gente nova, você viu lá, né? Sim, bacana. É igual eu falei lá na descrição, lá na apresentação, estaremos aí pra dar suporte, né? Tirar qualquer dúvida aí sobre os efeitos decorativos aí, em especial o efeito madeira aí. Top, top, tá? Gente, a gente vai colocar no grupo, quem tá lá nesse grupo novo, a gente vai colocar as regras, né? Que é a normal, então, nesse final de semana, a gente tem nossa família, dificilmente a gente responde, então é muito importante que vocês participem da live, né? Ah, Flávio, não consegui participar da live, não tem problema, né? A live vai ficar salva e você vai ver, e você vai ver depois, né? Pra tirar dúvida, não adianta. Eu fiz o de gesso 3D ontem, né? A mulher nem comprou a forma, ela já quer saber como é que ela vai pintar, como é que vai hidrofugar, calma, cara, né? Primeiro compra a tua forma, então não adianta, então vai devagar. Ah, Flávio, eu posso botar um caminhão em cima da argamassa, calma, você nem começou, né? A ver a nossa aula, calma, as coisas têm que ser devagar. Então, só tenha paciência, a gente trabalha, né? Então, a gente trabalha, a gente, na verdade, pra quem sabe ainda, eu trabalho muito, né? Tem família, tem curso, a gente tem projeto social, então a gente faz isso com muito carinho. Só ter paciência que a gente vai responder a todos, tá? Se você não sabe, né? O Plínio, ele tem técnicas incríveis, ele faz técnica, né? Com rolo, ele faz técnica com vassoura, ele faz técnica com espátula, você vai aprender tudo, tá? Então, só pra você entender, aqui atrás de mim, nós temos um efeito madeira feito com gesso, né? Nós fomos o primeiro canal, né? No mundo a fazer isso, né? Mas não foi pra falar que a gente é melhor, não, porque isso aqui é um gesso, Plínio, né? E um saco de gesso aqui no Rio de Janeiro pode variar de 20 reais a 25. Então, imagina a possibilidade que você tem, né? De fazer um efeito madeira com saco de gesso que custa 20 reais, 40 quilos, aonde foi aplicada totalmente, assim, uma parede totalmente destruída. Então, ficou, né? Claro que a cor você escolhe, né? Pra vocês entenderem, a cor você escolhe, né? Ficou legal, Plínio? Perfeito, perfeito. Acho que ele não caiu, né? É, ficou, ficou top, então. Não, tô te vendo aqui. Digi, assim, então é a facilidade de você fazer, tá? Então é a facilidade de você fazer, né? Isso aí atrás de você foi feito com o que, Plínio? Eu retornei? Eu retornei? Retornei. Retornou, retornou. Você fala aqui, foi com a massa. É, então, olha lá. O Plínio foi feito com argamassa. Então, olha que top. Então, vocês vão aprender, né? Vão aprender muita coisa, porque você pode usar, né, Plínio? Você pode usar massa acrílica, você pode usar argamassa, você pode usar, né, pintura. Poxa, é muita coisa, né? E o legal, né, Plínio? Dá pra fazer direto sobre o tijolo, Plínio? Dá sim, dá sim. Fazendo os procedimentos, né, de tratamento antes de receber esse efeito aí, dá sim. Bom, top, né? Vamos dar bom dia essa galera que tá assistindo com a gente aí. Eu fiz um teste aqui em cima do tijolo. Pode falar. Certo, pode falar. Não, pode falar. Os comentários não estão aparecendo aqui, não. Só aparecem aí pra você, né? Não, aparecem pra você, porque você tem que apertar comentários aí e tem o botãozinho do lado. Mas eu consigo botar na tela, bota na tela. Calma aí, senhor. É. Pera aí que você saiu, calma aí. Deixa eu voltar lá. Calma aí, gente, que o Plínio, né, ele saiu sem querer e deve voltar, tá? Mas deixa eu dar bom dia a vocês aqui, né? Marinha Lidercia, Amarildo, Lucimeire, Mery, Odaí José, Tânia Bueno, Mônica, Nini tá sempre com a gente, Cida Mãe na Massa Fera também nos efeitos, Brandi Marti, Alexandre, Elane, Valmir, Indiara, bom dia, tá? Deixa eu ver se ele voltou aqui. Esperar ele voltar aqui. Ah, voltou. Calma aí. Vou apertar em comentários aqui, acabei saindo sem querer. Não, não tem problema não, não tem problema não, fica à vontade, cara. Isso aí é normal, né? A gente tá ao vivo sem problema, tá? Então já tem bom dia o pessoal aqui, né? Mas vou te falar que tá com a gente, né? A Cida, né? O nosso amigo Adriana, Valmir, Antônio, Indiara, Elane, né? Nosso amigo Alexander, Tânia Bueno, Odaí José, meu irmão, né? O cara do Ben, que a gente gosta muito, né? No Cinelli também, né? Show de bola, tá sempre com a gente, né? E a gente tá mostrando aqui ao vivo, tá? Como que eu entro no curso, Flávio? Você tá vendo aqui na descrição do vídeo? Você vai ver na descrição do vídeo. Logo aqui embaixo, você vai clicar, vai ver a descrição. Tem um link de um grupo de WhatsApp. Hoje, quem entrar, entrou, tá? Igual dos dias. Quem entrar, entrou. Alunos novos, né? Flávio, eu já fiz o curso com você. Já fez, já aprendeu, né? Não precisa entrar lá, porque é pra iniciar o mesmo, tá? Se você quiser depois participar do nosso Efeito Madeira Top Master, que a gente vai trazer pra você, técnica diferenciada, então a gente convida todo mundo. Mas esse aqui é pra quem tá iniciando, tá? E é o que eu falei pra você. Você vai aprender técnica, né? Com argamassa, com massa acrílica, com gesso, com tudo, né? Vai aprender com rolo e carimbo, que eu sou patrocinado, mas também não tem problema, porque o Plínio também, né? Ele faz com rolo e carimbo, então ele vai fazer com vassoura, vai fazer com desempenadeira, não tem problema, tá? Tudo isso vai ser explicado, certo, Plínio? Plínio, fala pro pessoal quanto tempo você tem nesse ramo de pintura decorativa aí. Então, pessoal, eu, assim, vou puxar um pouquinho, falar um pouquinho antes. Eu tenho 10 anos que eu tô na área da pintura, residencial, né? Comercial. Aí, a partir de 4 anos pra cá, eu me ingressei na pintura decorativa aí, entendeu? Aí, de 3 anos a 2 anos pra cá, que foi ficando cada vez mais forte aí, os efeitos decorativos, em especial, efeito madeira, efeito pedras, está bastante em alta aí. E quis aprender e trazer aí para os meus clientes, né? Frisar também, como eu sou pintor profissional, um dos primeiros focos é, primeiramente, aqui na minha cidade, é obter ver aí essa confiança do meu cliente, e através dos meus clientes, através do meu trabalho, está capacitando novas pessoas profissionais, novos profissionais para estar ganhando uma renda extra, né? Sabemos aí, infelizmente, por causa da pandemia, e bem antes também, o desemprego no Brasil sempre foi grande, e o meu objetivo é isso aí. Eu queria focar aqui, Flávio, se você me permite, eu recebi umas duas críticas, um pouco assim, eu quero só explicar. Um profissional me falou sobre questão disso. Eu sou profissional, eu não tô aqui pra tirar dinheiro da boca de nenhum profissional, ao contrário. Nós estamos capacitando e incentivando esses mesmos profissionais a estar aprendendo novas técnicas para conseguir mais clientes ainda, entendeu? Eu não tô aqui querendo tirar da boca de nenhum profissional, porque eu sou profissional e dependo da pintura. Pra quem não sabe, eu sou pintor, como eu disse anteriormente, eu não vivo de YouTube, não vivo de redes sociais, eu dependo, minha família depende do meu suor, do meu trabalho, pra eu conseguir o ponto de cada dia, entendeu? Rapaz, isso eu posso falar com muita propriedade, porque eu já vou pra cinco anos com rede social, isso aí é balelinha de quem é fracassado. Eu vou te falar por quê. Eu tenho muito carinho e respeito por profissionais, você sabe disso, eu participo de um grande grupo de efeito decorativo, inclusive você tá lá. Mas o que acontece? Eu quero que você me fale a verdade. O efeito madeira decorativo de argamassa, ele só existia em uma região do Brasil, há quatro anos atrás, onde não era nem vivo. Você sabe quem foi pioneiro para mostrar isso para as redes sociais? Não é me engabando, não. Eu fui um dos primeiros caras, né, Príncipe, a mostrar isso para todo mundo. Hoje, você tem aí essa galera toda fazendo efeito madeira, porque eu mostrei muita coisa top, na época que só tinha uma região de um país, e aonde você não encontrava ninguém. Ponto dois, aqui em Maricá, Maricá, me mostra aqui na minha cidade quem é que faz efeito madeira. Sabe quantas pessoas têm? Ninguém faz efeito madeira. Então, se você vem com esse papinho para mim, que eu tô tirando tua empresa, é mentira. Inclusive, eu recebo ligação direta de moradores de Maricá, vizinho meu, eu passo aqui, pô, cara, faz para mim, eu te pago. Eu não faço para os outros. Então, não tem essa, né? Só o Gonçalo, se tiver um ou dois, o maior município do Rio de Janeiro, em outros lugares. Então, isso aí é mentira. Isso é a história de quem é fracassado, que não sabe se é um trabalho bom, e também não sabe divulgar. Porque não adianta você fazer um trabalho desse e você ficar de casa e não divulgar. Então, cara, fica tranquilo relativo a isso. Quem é pintor decorativo, a gente conhece o cara fera, a gente conhece o Plin, o Silvio Vargas, que é fera. A gente já conversou sobre isso com ele. Ele falou, não, rapaz, isso não tira. Até porque um trabalho profissional é muito diferente de quem faz um passo a passo. E é verdade, né? Quem conhece o Silvio Vargas sabe o cara, né? Ele, né? Sempre que eu faço... Ele é o Plinacional. É, sempre que eu faço essa classificação de pintura e decorativa, né? Que eu falo top 10, né? O Silvio Vargas tá nessa lista. Pra quem não conhece, o cara fera. Então, não tem isso, né? A gente não tá aqui pra tirar emprego de ninguém, né? É o que eu falei pra vocês, né? Se agora, né? Chegar, é igual do Gerson, né? Que é o grande... Ah, Flávio, você tem um gesseiro? Não tem ninguém pra indicar, pô, né? É feito madeira. Não tem. Então, hoje, não existe isso daqui. Ah, tá tirando emprego. Isso é uma mentira do mundo, né? Eu falo sem medo de errar, tá? A gente tá ao vivo. Hoje é domingão. E a gente faz sempre essa live ao vivo pra te mostrar como... Aqui a gente não fica maquiando nada. Então, a gente mostra o que tá acontecendo, tá? Aqui vai feito madeira, tá? Não, tem problema não. É assim mesmo. Também tem um netinho aqui, né? Ele grita, né? Fica de boa. Então, gente, eu vou fazer aqui algo rapidinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês alguns dos trabalhos nossos antigos. Pra quem sabe, a gente tá montando um motorhome. O nosso chão aqui, né? Tá bem sujo. Então, tudo isso vai dar. Se tá caindo palha no meu chão, né? Se tá caindo sujeira, o efeito madeira vai ficar sujo. Mas eu vou te mostrar aqui ao vivo de alguns trabalhos que nós fizemos, né? Economizando. Aonde você pode fazer na sua casa, tá? Se você tiver dúvida, você pode perguntar, mas aqui na descrição do vídeo vai estar o link, né? Pra você participar do curso gratuito, tá? De efeito madeira. Hoje eu só vim mesmo apresentar o nosso amigo Plínio Pintor. Deixa eu acerto aqui. Eu vim apresentar o nosso amigo Plínio Pintor e dizer pra vocês como que é a descrição do curso, tá? A imagem tá bom aí, Plínio? Tá ótimo. Perfeito aqui pra mim. Pra quem não sabe aqui, a gente tá cortando madeira, tá? Do motorhome, então a gente tá cortando aqui, né? Eu parei só pra fazer essa aula rapidinho, que eu tô montando o motorhome, então tem palha aqui. Eu deixei aqui o nosso deck de madeira seco. Pra que você veja, porque as pessoas falam assim, Flávio, o meu efeito madeira ficou russo. Se você fizer em uma área, né, que tem trânsito de pessoa sujeira, ele vai ficar russo, né? Você tem que lavar. Se você não quiser que ele fique russo, você tem duas opções, que é aplicar resina a base de solvente em cima, porque ele vai nitrificar ou então passar o verniz PU. Ok, Plínio? Perfeitamente. É. Aqui, ó. Perfeitamente. Inclusive naquela calçada lá que você viu eu fazendo. Pode falar. Não, pode falar, calçada. Fala aí. Pode falar, Flávio. Assim, a calçada que eu tô fazendo lá, eu vou aplicar. Eu vou aplicar naquela calçada que eu estou fazendo. Você viu aí? A resina, a base d'água e por cima vou finalizar com a base solvente para ter uma proteção maior ainda. Vai arrebentar. É isso aí. Para que vocês vejam, aqui é o nosso deck de piscina. Foi feito com a gargamaça AC3. A gente tá ao vivo. Ele vai para dois anos. Aqui eu não passei nada no chão. Por que eu não passei? Porque eu trabalho com teste. Então, se eu não trabalhar com teste, eu não consigo trazer para você um conteúdo bom. O ideal aqui era que eu tivesse aplicado o verniz e protegido com a resina. Eu não fiz, né? Se você observar, dá para ver na imagem, tá sujo, tá vendo? Mas tá sujo por causa da sujeira ali, tá? Você vê que ele não tá desbotado porque essa aqui é uma cor nogueira, tá? Opa! É uma cor nogueira. Então, ele não está desbotado e não está rachado, tá? Mas eu vou te molhar. Eu vou te mostrar como que fica se você lavar. Vamos pegar essa parte aqui que tá seca, né? Para que vocês entendam que as pessoas podem falar. Ô, rapaz, esse meu pecado tá na benção, hein? Deixa eu acertar aqui. Não problema não. Aqui, ó. Dá para ver que tá meio russo na imagem, gente? Dá para ver? Tá vendo? Tá com pó de madeira, mas tá sujo mesmo, né? Aqui, né? A gente pisa aqui. Então, aqui, se você pegar e você molhar... Não, molhei, ó. Olha o que aconteceu. Todo russo saiu, né, Plínio? Mas vai secar. Verdade. E o que que faz, né, esse russo não voltar? É porque não tá protegido, tá só com verniz. Se eu tivesse com resina, aí ele ficaria assim, né, Plínio? Ele fica assim para sempre. Com resina à base d'água, o verniz que eu... É molhado, né? Isso. Então, por isso que você tem que usar, né, o verniz, por isso que você tem que usar, né, uma resina à base de solvente, tá? Ou uma resina, ou um verniz PU. Ele vai ficar sempre assim. Porque, existe, né? Se você passar só o verniz, né, ele vai, né, com o tempo, é claro, o meu tem dois anos, nós estamos em uma linha horizontal, aonde você tem, né, o sol direto, certo? E você tem também o quê? Batida de chuva. Eu tô fazendo o teste. Se você for analisar, né, vai fazer dois anos, né, não tá muito ruim, né, Plínio? Só no verniz. Eu não passei nem fundo, tá? Então, se você for analisar para dois anos, não tem nenhum trincado, vou mostrar para vocês, e não tem nenhum desplacamento, né, desplacamento do verniz, tá? Então, não tem nenhum trincado e nenhum desplacamento do verniz. Vou dar uma olhada aqui. Molhou, aqui, ó. Ficou, né? Perfeito, ó. É um deck, olha lá. Fica lindo, né? É, mas não é isso, né? Então, por isso que a função é que você use na área externa o quê? Você passe uma resina à base de solvente para proteger. Até aí, tá entendido? Não é isso, Plínio? Perfeitamente, perfeitamente. Usando os produtos aí adequados aí, a durabilidade vai ser bem maior. Show de bola. Alguém tem alguma pergunta, né? Plínio não está vendo as perguntas, vou passar para ele aqui. Gente, quando eu estou falando... Não, está passando aqui. Está passando aqui na tela, né? Então, o ideal... É, você está vendo as perguntas, não, né? Ah, não, não. Só as fixadas, só. É, só as fixadas. Então, vamos lá. Relativo a isso aqui que eu mostrei para vocês, tem alguma pergunta agora para eu parar para a gente conversar? Porque eu estou mostrando, eu não consigo responder a vocês, tá? Ô, Plínio, fala para o pessoal aí como é que você faz um trabalho numa calçada. O que é que você usa aí? Olha, como foram poucas vezes que eu fiz esse trabalho na calçada, mas antes de fazer, eu sempre estudei. a melhor maneira, né? Para ter uma boa durabilidade. Inclusive, essa lá ainda está em andamento. Mas o que eu faço? Primeira coisa de tudo é limpar toda essa calçada. Lavar. Se quiser passar algum produto para tirar todos os resíduos, como é que se fala? A palavra fugiu aqui. Mas tirar toda a impureza dessa calçada, certo? Lavar toda após retirar todos os vestígios de massa que tiver caído, né? Que geralmente cai na hora que está fazendo o procedimento do contrapiso e algo semelhante. Feito isso, ranquei, tirei todos os resíduos da calçada, torno, lavar, certo? E faço o procedimento. Não sei se você faz igual, né? Eu passo uma nata. Nessa nata eu uso cimento, a própria argamassa AC3 e bianco e mais outro aditivo para chapisco, para argamassa, para dar mais uma liga e uma resistência maior. E faço uma nata e passo ela na vassoura. Para quê? Para fazer uma ponte de aderência, né? No caso, hoje, já tem produtos já prontos para uso, né? Para motores de aderência. Prontos para uso. Mas essa é uma forma onde você vai estar ali na obra e pode você mesmo fazer essa questão dessa ponte de aderência aí. No caso, um promotor de aderência com esses produtos citados. Após, eu venho e faço o trabalho com argamassa AC3 misturado com bianco, cimento e se tiver mais outro aditivo também, a gente usa. Eu estou usando o SOS concreto dessa vez. Estou gostando muito, um produto muito bom da Dry Labs e tem... É muito bom. Uma resistência muito boa. Ficou a massa lá. Eu dei umas marteladas lá. Teste lá. Depois eu vou fazer um teste lá. Ficou bem resistente. Ainda está em andamento, né? Porque eu ainda não terminei de aplicar lá ainda. Não, fica assim. Fica top, tá? Nosso amigo está perguntando se o verniz PU é amarela. Não. Não amarela no sol. Nem o verniz PU, nem a resina, tá? O que é amarela, na verdade, é o verniz que ele tem uma película levemente amarelada. Mas o que acontece? Para você entender que vocês estão chegando agora, a minha piscina vai para dois anos, gente. Eu estou fazendo um teste só para vocês entenderem. Aqui, para quem acompanhou o meu primeiro vídeo, eu só usei aqui três camadas de verniz à base de solvente, mais nada. Aqui a gente toma banho, usa produto na piscina, né? E a gente vai para dois anos, né? Então, eu quero esperar até o máximo para ver até onde vai para te passar. Porque, para vocês entenderem, aqui eu só usei o verniz e argamassa. Eu não fiz mais nada, eu juro para vocês. Eu sempre mostro ao vivo, né, Plínio? Não tem desplacamento, né? Fiz da maneira correta. Existe uma diluição com água a raiz para você fazer. Então, você tem que fazer a primeira diluição bem rala, porque o verniz ele vai entranhar no cimento como se fosse impregnante. Se você der uma película grossa, né, Plínio? Vai soltar o verniz. Então, tudo isso você vai aprendendo no curso, né? A aplicação. Para quem fez um deck de piscina, né? vai fazer dois anos. Somente com verniz. Escuta o que eu estou te falando. Somente com verniz. Sem proteção em cima, está top, não está, Plínio? Verdade. E tem um vídeo aí, né? Para tirar a prova aí do pessoal. Tem um vídeo você fazendo. Não, fazendo é tipo assim. E a gente mostra ao vivo, né? Então, aqui, mostra ao vivo, cara. E mostrando ao vivo, justamente. E eu faço live, gente. Relativo a isso aqui, eu faço... Num mês, eu faço três lives e mostro. Pô, eu estou... Quem é a família que se faz aqui não paga, sabe que a gente... Mas se fosse um cara, né? Ah, esse cara tem que ganhar dinheiro. Ah, toda hora esse cara passa verniz. Não, não passo, né? Por isso é teste para mim. Então, a gente vai para dois anos. E estou explicando também que o correto seria passar uma resina ou verniz PU. A resina ou verniz PU não amarela, tá? O que é amarelo é o verniz. Deixa eu te falar... Ô, Luquinha. Deixa eu te falar outra coisa que é importantíssima, tá? Aqui, ó. Já tem uma coisa bem legal. Para quem não sabe, o mesmo tratamento, Plínio, que eu fiz no deck, eu fiz aqui, ó. Está vendo? Aqui é uma área, um jardim que minha esposa fez. Olha que maravilhoso, ó. Minha esposa que fez. O canal é ela que se faz. Mas olha que legal. Você está vendo aqui? Aqui, ó. Estou vendo perfeitamente. O que que o Flávio usou aqui? A argamassa, né? É um teste. Nós usamos uma C2, né? Porque as pessoas sabem que na área externa é a C3. Mas está aqui. Então vamos para a C2 na parede. Flávio, tem trincamento? Olha aqui, ó. Não tem um rachado, né? Não tem um rachado. Usei a C2 na parede. É o correto? Não, né? Mas a gente faz para você economizar. Porque o ideal, a área externa é uma C3. Mas a gente faz, né? Para ajudar o povo, né, Plínio? Aqui, ó. Sabe o que que eu fiz aqui? A mesma técnica que eu fiz no deck de piscina, gente. Eu passei aqui três camadas de verniz. Só isso. Está meio que vai para dois anos. Foi na mesma época. Se você observar, né? Aqui, ó. Está vendo? É por causa do celular, né? Está uma cor bonita, não está, Plínio? Perfeito, perfeito. Muito bonito mesmo. Ó, um brilho bem quebrado. Flávio, por que que esse brilho for quebrado? Há diluição com água raiz, né, Plínio? Se você botar 40% de água raiz no verniz, você quebra o brilho. Olha como é que ficou a madeira bem rusca, né? Bem legal. E já vai para dois anos. E eu gastei muito pouco, porque eu não fiz fundo, né? Eu só peguei a argamassa C2, passei, espera secar, né? Três dias, porque também isso é um erro das pessoas, né? As pessoas querem pegar e passar logo o verniz e sem o da argamassa, né? Vai estourar, porque ela está úmida. E aqui, ó. Esperei três dias e passei o verniz. Ficou perfeito, não ficou? Aí, olha que maravilha. Perfeito. Só uma observação, Flávio. Pode mandar para lá, rapaz. O que acontece? O que acontece? Você tocou num ponto bacana aí. O que acontece? Muitas vezes as pessoas usam o verniz para madeira muito grosso. O que acontece? Além de ele ficar com um brilho muito intenso, ele tira aquela realidade da madeira, né? porque ele acaba criando uma casca de laranja por causa que ele vira uma película, né? E dessa forma diluído, no caso, eu uso mais resina, base d'água. Ela entra, a resina aí, no caso, o verniz diluído, ela entra dentro do efeito e fica uma coisa mais real. Não fica muito artificial, entendeu? O bacana é isso. Essa parede, esse mure, ficou perfeito. Ficou top. E tipo assim, olha a durabilidade. vai para dois anos, uma cor legal, né? Um produto que nós usamos margamento hoje, né? A gente sempre fala isso, gente. Garagem de carro, né? Posso fazer efeito madeira? Não, porque o peso, né? É muito grande. Porém, eu sempre mostro para vocês no ao vivo. A gente já fez aqui em casa tem três anos, né? E eu passo com o carro. Inclusive, eu estou com o tumatão aqui, né? Para quem não sabe, é o meu motorhome. Nosso amigo Combi House aí, né? Eu estou montando ele. Ele está bem pesado. Eu vou te mostrar. Então, a gente faz isso porque não é para tirar onda. é para ver credibilidade. Porque, infelizmente, muita gente, não estou falando mal de ninguém, mas virou uma modinha para a rede social. Você vê todo mundo fazendo efeito madeira, né? Todo mundo fazendo gesso 3D, mas não traz o mais importante. Aí você vai lá, vou dar um exemplo, né, Prínio? Caramba, eu vi o cara fazendo lá, o cara passou a argamassa, o cara não me falou que eu tenho que esperar três dias para secar, né? Ou dois dias, depende do sol. Eu passei no outro dia, porque quando você vai ver argamassa no outro dia, você vê aquela película transparente, clara, né? Aí você acha que ela está seca, mas ela não está seca, porque ali é a superfície dela, mas dentro dela é como se fosse um brownie, né? Ela está úmida ainda. Aí o cara não te falou o que você faz. Você faz um efeito madeira, gasta sem poder gastar, né, Prínio? Aí daqui a duas semanas, né, ele estoura, tá? Então é top. Deixa eu te mostrar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Pode cair, pode cair que não tem problema não. Vou te mostrar aqui nosso efeito madeira feito com massa acrílica. Esse aqui também tem mais de dois anos. Não tem problema não, pode fazer aí. Ó, esse aqui também tem mais de dois anos, ó. Esse aqui foi feito com massa acrílica aí. Dá para ver a imagem? Está perfeito, dá para ver perfeitamente. Show de bola. Esse tem mais de dois anos, tá? Esse aqui foi feito o quê? Olha que legal. Eu usei massa acrílica, né, e eu usei verniz. Tu não usou fundo? Não? Também não. Então eu estou te trazendo. O correto era ter feito um fundo, né, em cima da massa acrílica. Eu passei a massa acrílica, eu só não lembro se eu pigmentei a massa acrílica, tá? Não lembro. Mas foi muito econômico, não ficou bonito? Olha aí, ó. Ficou perfeito. Bem amadeirado mesmo, ficou perfeito. Bem amadeirado, né? Então é isso. Então, você está com um cara fera, você está com um cara aí, um professor top. Como ele disse, gente, o canal dele não é monetizado, né? O Plínio, ele teve um probleminha, perdeu o canal dele antes e ele montou esse canal. E a gente pode ajudar ele. E a maneira de ajudar ele, né, é seguindo, é o mínimo que a gente pode fazer, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta, né? Alguma pergunta tem aqui para a gente responder. Deixa eu ver, Plínio. É se tem alguma pergunta, né? Eu fiz na minha casa, a nossa amiga Cristiana Goguara fez legal. Nosso amigo Thaí Neto da Agência Saralip. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta agora para a gente, Neto, te mostrar mais algumas coisas? Porque a gente está conversando, eu não consigo ver o chat, tá? Então, alguma pergunta aí? Plínio, ficou faltando alguma coisa? Não, perfeito. Eu queria só uma observação sobre aquilo que você falou, que às vezes a pessoa... a pessoa que está recebendo as informações que passamos não aguardam, né, o tempo de cura aí que você falou da argamassa e às vezes não faz uma preparação antes de aplicar essa argamassa. Entendeu? Às vezes a parede está toda infiltrada ali, só passa uma vassourinha e já faz. Não, tem que fazer um processo, né, para não vir problemas futuros. Porque para resolver o problema depois de pronto, já é mais difícil, entendeu? Tem que resolver o problema antes de fazer o trabalho. Impermeabilizar, tirar toda a impureza. O pó é o maior causador. O pó e a água é um dos maiores causadores de desplacamentos aí, tanto de piso cerâmico quanto de revestimento na parede e de efeito decorativo também. Feito de mau jeito, vai desplacar também. Vai manchar, né? Se não desplacar, ele vai manchar, vai ficar feio. Isso mesmo, né? A gente está ao vivo, né? Não tem como manipular. Estou com um carro aqui que é bastante pesado. Acho que esse carro tem 3 toneladas. Ele está sendo montado para um motorhome, né? Então o peso dele dobrou. Se vocês observarem, está com compensado naval. Nós temos um efeito madeira na garagem aqui que nós fizemos, né? Para quem acompanhou o vídeo, né? Tudo esse processo que o Plínio falou foi o que nós fizemos, né? Limpamos a área, né? Fizemos a vassourada ali, né? Com aditivo, né? Com cimento. Tudo que o Plínio falou, a gente fez, né? E eu vou te mostrar aqui no ao vivo, né? É claro, como eu disse para vocês, a gente está aqui, ó. Ó, você pode ver, ó. Isso aqui é pó de madeira, tá? Então eu estou aqui cortando madeira na Serra Tico-Tico, né? Vou a pó. Mas eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, eu vou te mostrar o seguinte. Um carro pesado, em cima de um efeito madeira na cor Nogueira. Ó, dá para ver aí, ô, Dara? Dá perfeitamente. É. Eu tenho um desplacamento, mesmo tendo um leque desse pesado, né? E mesmo, né, fazendo esse trabalho. Aqui nós fizemos o trabalho de quê? Fizemos o trabalho da resina pigmentada e passamos a resina acrílica. Nós demos uma quebrada porque tem muito brilho aqui, tá? Mas porque está sujo. Vou te mostrar, né? Vamos ver se vai pegar aqui, ó. Vou te mostrar a cor real quando a gente lava, claro, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui vocês veem. Ó. Dá para ver, Plena, a cor? Dá sim, dá sim. Perfeito, viu? Porra, ainda mesmo. É, se você ver aqui, ó. Lá está a roda do carro, ó. Você vai ver que não tem, né? Um desplacamento, né? E não tem nada soltando. Flávio, mas deu pra ter uma rachadura. Rachadura não é da argamassa, né, Pleno? Rachadura é da tua superfície, né? Vou te dar um exemplo, né? Se isso aqui trincar, não é culpa da argamassa, né? Uma argamassa, ela não vai segurar ela não vai segurar um trincamento, né, Pleno? De um piso. Se você fez o piso e trincou, não foi culpa da argamassa. É uma estrutura, gente. Aqui é uma garagem de carro, né? E eu estou com um carro aqui que vai pra quase cinco toneladas de todo montado. Olha o peso que vai em cima disso, né? Mas eu posso te falar o seguinte. Eu guardo ele aqui, entro e saio, entro e saio. De verdade. Até hoje essa argamassa não soltou. Vou falar de novo. Eu visitei três fábricas de argamassa. Inclusive, eu fui convidado pelo Argamil pra ir lá visitar a fábrica no Rio de Janeiro. Pra ver todo o processo. A argamassa, ela não foi feita pra carro em cima. E nem pra pessoas. A argamassa entra e depois o piso. Só que a resistência dela é muito boa. E ela aguenta trânsito de pessoa, né? Pela qualidade da argamassa, né? Então, trânsito de pessoa, você passar uma área de lazer, mas carro não. Mas, Flávio, você fez na tua. Sim, eu fiz. Já vai pra... Tem mais de três anos, na verdade, né? A de lá do tanto. E essa aqui, né? Já tem um tempinho. Então, tá perfeito. Mas não é pra isso. Por que eu tô te falando isso? Porque se você chegar pro seu cliente e falar, né? Que dá 100% de garantia, pode dar errado, né? Então, seja sincero pro seu cliente, meu amigão. Ó, pra área de lazer, eu te dou uma garantia, né? Mas pra área de carro, é bem complicado. Mas, né? Muita gente faz e funciona. Então, eu tô te falando, tô sendo bem sincero pra você, baseado, né? Em cima de técnicos de argamassa. Certo? Tá correto, nosso amigo Plínio? Perfeito. Uma observação em cima do que você falou aí, Flávio. Temos que tomar cuidado. Justamente isso que você falou aí. Justamente, principalmente pro nosso cliente. Tanto no efeito no piso, quanto na parede. Dilatação, se ela não for resolvida, ela não tem cura. Você pode fazer efeito com um saco de cimento dentro de um pacote de argamassa. Que ela vai rachar. Entendeu? Porque dilatações não tem jeito. Ela tem que ser curtida. É igual a incropriação. Se você não conter ela, ela vai voltar. Entendeu? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o trânsito de pessoas é muito diferente de um peso de carro, né? Então, é o que ele falou. A gente estuda muito pra trazer pra você qualidade, tá? Isso aqui, né? Eu tô só mostrando pra vocês que foi um efeito madeira que minha esposa fez. Aqui foi feito um tratamento muito legal. Porque aqui tem uma calha de chuva. E pra quem não sabe, eu moro em Maricá. Maricá, né? Nós moradores de Maricá sofremos com, né, umidade ascendente. Aqui é muito normal. Geralmente as casas eram um brédio. Né? Então, nós tínhamos aqui, né, uma umidade nojenta, né? E nós fizemos... Minha esposa fez esse trabalho aqui tem mais de um ano. Nós não gastamos aqui nessa coluninha, né, se fracionar valor da argamassa, né? Que foi um saco de argamassa, até sobrou. Mas se fracionar, fracionar, né? 50 reais, né? Juntando tudo. Mas pra você entender, já tem mais de um ano. Acho que já tem mais de um ano e meio. Aqui, ó. Olha lá embaixo, ó. Ó. Dá pra ver? Não tem nenhum estourado. Então, quando a gente fala pra você assim, o seguinte. Você tem a opção, né? De deixar sua casa com mofo, com fungo, né? Trazendo, né, problema pro seu filho de rinite, alergia. Ou você pode fazer um trabalho desse, né, Prínio? Gastando pouco, usando, né, um impermeabilizante na massa. E você vai ter... Eu tenho um lá atrás que vai pra três anos. Eu tenho na minha parede de gesso lá, que eu tenho o meu quarto com gesso que tava, né, até o meio estourada, porque o vizinho não fez o muro de arrimo. Ele botou o barranco encostado na minha parede. Então, o que acontece? Vai pra três anos e tá lá até hoje. Se estourar amanhã, faz de conta que daqui a um ano estourou, né, Prínio? Eu venho aqui, corto do meio pra baixo, né, Prínio? E faço a reaplicação. Porque a rusticidade me dá essa permissão de fazer, né, esse encontro de novo sem alterar, né? Então, a rusticidade é muito boa. Por quê? Porque a madeira não tem... Ela não tem forma definida. Se chegar amanhã, estourar as duas madeiras de baixo, né, eu vou lá, raspo a madeira, né, faço de novo um trabalho. Então, é muito barato. Então, você que tem casa com idade, vale muito a pena, né, Prínio? Voltou. Caiu? Tá ouvindo? Voltou já. Então, voltou? Eu tô falando aqui, né, que vale muito a pena fazer esse trabalho, né? Vale muito a pena, viu? Perfeitamente. Top, né? É igual você falou. Pode mandar bala. Pode falar. Pode falar, pode mandar bala. É igual você falou. É um trabalho onde, feito com toda a preparação, vai ter uma durabilidade aí muito boa. E é uma opção para você que trabalha com isso, né? Tem muitos pintores que acompanham o nosso canal aí. Pode estar aí dando essa opção para o cliente, né? Na sua área aí que está com alguma infiltração. Então, porém, essa infiltração tem que ser contida para depois vir fazer um trabalho de efeito com a preparação especial também na argamassa para ter uma durabilidade maior. e na resina final, o verniz final que for passar no efeito. Top, top, tá? A nossa amiga Rafaela está perguntando. Flávio, qual impermeabilizante você usa na parede e nas placas externas? Ó, nas placas externas, deixa eu te falar, você está em algum curso nosso? Participa do curso de Gesso 3D, a gente vai encerrar o link hoje. Está no vídeo de ontem, uma live de ontem, clica lá no curso de Gesso 3D, que você vai aprender isso, tá? Como fazer da maneira correta Gesso 3D na tua área externa, tá? Relativo às placas, ok? Alguma pergunta, né? Aqui nosso amigo perguntou. Flávio, eu vi o efeito madeira que você fez no seu banheiro. A resina que você passou no chão é diferente da parede? Do box? Não. Nós passamos na parede e no chão, verniz PU para piso. Eu poderia usar resina para piso? Sim. Mas eu preferi verniz PU. Deixa eu te falar uma coisa para você que as pessoas às vezes não sabem, né, Plínio? Isso aqui é um efeito decorativo. Eu estou te falando de amigo, né? Eu conheço pessoas de classe média alta e classe média baixa. A classe média alta, hoje, eles olham para o efeito madeira rusco de uma maneira diferente. Por quê? O que é mais bonito para eles hoje? Colocar um porcelanato líquido madeira, de uma maneira de prazer. Vou contratar com um artista que faz um efeito madeira top aonde as pessoas vão chegar e o cara vai falar assim, ó, isso aí foi um artista que fez. Gente, é claro que o efeito madeira decorativo é algo surreal. Ah, mas eu poderia botar porcelanato, pode botar o que você quiser, né, porcelanato madeira. Mas não tem como comparar com o trabalho de um artista igual esses caras, né? Não dá. Isso é um trabalho... Isso tem manutenção. Manutenção. Ah, porcelanato madeira não precisa de manutenção, né? Mas você sabia que pode dar problema no rejunte? Você sabia que se você enjoar com o tempo não pode mais mudar, né? Só se tu arrancar tudo, né? Ou então fizer piso sobre piso. Então não tem como comparar. Isso aqui é um trabalho, né, essencial, né? Eu vou te falar mais uma coisa aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu chão, né? Minha garagem, né? Ó a minha garagem aí, Prêmio. Tá ruim? Isso é doido. Perfeito eu vi ela. Show de bola mesmo. Olha a roda do tomatão lá, ó. Garage de efeito madeira. 55 metros. Tá vendo aí? Olha a perfeição disso, ó. Não tem um desplacamento. Eu ando aqui tudo, ó. Não tem. Foi feito com qualidade, né? Passei aqui verniz PU e fiz a pintura piso, né? Ele tem uma vantagem porque ele é mais fácil para limpeza, né, Prêmio? Dentro de casa, para dentro de casa, né? Para dentro de casa, é ideal você fazer hoje, né? A gente está entendendo que o liso é melhor porque o rusco, né, Prêmio? Acumula mais sujeira, não é verdade? Verdade, verdade. Acumula mais sujeira. O rusco no piso é mais em calçadas, né? Porque tem que ter um antiderrapante, no caso, né? Onde você vai ter uma aderência a caminhar ali e pessoas no dia a dia, subindo e descendo em calçada, ela tem que ter uma proteção para não causar acidente e ter transtorno para você, dono da calçada. Travou. Acho que travou do peito. Estou te ouvindo. Deu uma travada e mais voltou. Voltou. Pode completar aí. Voltou? Voltou. Igual eu falei. O trabalho rusco, ele é melhor fazer em calçadas para ter uma aderência melhor, né? Porque é antiderrapante, pessoas vão estar transitando, aí tem que ser um trabalho mais rusco. Mas, para dentro de casa, é melhor um trabalho mais liso mesmo. Fica melhor de limpeza. aqui nós fizemos na garagem, já fiz uma live ao vivo, se escorrega para ser detergente, não escorrega, né? É o normal como se fosse de um piso. Agora, como a gente disse, se vier uma criança aí na tua casa visitar e jogar um sabão no chão, o moleque vai se estabacar. Agora, de cair, não, né? Aqui, bate a chuva, molha aqui, a gente anda, não escorrega. No verniz peru, né? Ele tem ótima aderência, tá? Mas, é que eu falei para você, né? Você está aí com uma criança no seco, no seco, pode correr à vontade. Eu posso correr aqui, não está no seco, não escorrega nada. Agora, se você molhar aí e jogar um detergente, a criança vier correndo, vai se estabacar. Até em cima do asfalto, eles escorregam, né, Plínio? Verdade, verdade. Mas é isso aí. Ficou show de bola mesmo. Ficou show de bola, Plínio. Nossa amiga Elânia está perguntando o seu trabalho com porcelanato líquido, não, a gente só ensina alguma coisa, mas se você quer aprender sobre porcelanato líquido, não existe canal melhor do que, né, o da Saz Marciola, para você falar, tá? Já entra lá que você aprende porcelanato líquido, tá? Plínio, é... Como é que você está aí na expectativa aí, né, de mais um... Essa ideia com a turma nova aí, né, animado, tá? Tá? Caiu de novo. Eu não entendi, Flávio. Cortou um pouquinho? Como é que você está aí, né? Você que sempre estila com muito carinho para essa turma nova aí de efeito madeira. Vai, estamos na expectativa aí de mostrar o que eu faço na casa do meu cliente, né, passarei aí todas as informações corretas para, como eu disse no início, para estar fazendo um efeito com propriedade aí, né, e durabilidade e também ganhando uma renda extra aí, você que é profissional e quer se ingressar, ou então quer se ingressar nessa área do efeito decorativo. É uma forma de ganhar dinheiro aí, é que está crescendo, eu creio que hoje é uma mão de obra que está mais crescendo hoje no país na construção é o efeito decorativo. Verdade, verdade, tá? A gente vai terminar lá e vou mostrar algumas coisas. O que é que eu preciso saber? Você precisa saber que aqui na descrição do vídeo nós temos, né, o link do curso de efeito madeira hoje é o último dia. Você precisa saber que nós não cobramos nada. A gente faz isso com muito carinho, né, o Plínio, ele trabalha com isso, às vezes, né, como ele falou, até sofre pedrada, né, porque acontece isso, né, porque ele ensina pra vocês de graça. Então, gente, uma maneira de ajudar o cara, né, vamos lá, né, segue o canal, o Plínio, ele vai falar aí daqui a pouco qual é o canal dele, mas é Plínio Arte Decorativa, né, Plínio? Plínio Artes e Decorações. É que eu já mudei umas 10, sei já o nome do canal, mas dessa vez eu vou manter aí por muitos anos, sim, muitos anos. Então, Plínio Arte e Decoração, segue isso, um cara desse humilde que ensina com carinho, né, e segue o canal que você faz aqui, não paga, até porque as lives e as aulas vão ser por aqui. Mas eu vou só passar aqui rapidinho, né, mostrar pra vocês algumas coisas, né, vou te mostrar o efeito madeira que tem mais de dois anos e meio, pra gente finalizar a nossa live. Esse aqui, né, foi um dos primeiros no YouTube a fazer desse jeito pra ensinar a vocês, que é o famoso efeito taba sobreposta, pra quem acompanha. Ó, dá pra ver, Plínio? Ó, Dá sim, dá sim, eu lembro de você fazendo. Esse aí, eu já assisti muitos vídeos desse, você fazendo ele, eu assisti demais, irmão. É, esse aqui, o que é que é bom? Ele é muito bom pra fundo de casa porque funciona como pingadeira, né, Plínio? Então, funciona como pingadeira, então, mão suja tua parede porque a água bate aqui e pinga, bate aqui e pinga. Então, essa técnica é muito usada, inclusive lá nos Estados Unidos, ó. Então, isso aqui é bem legal, né, muito top, né? Aqui, vou te mostrar um efeito que nós fizemos. Show de bola. É, vou te mostrar um efeito madeira que nós fizemos, vai pra um ano, é com gesso. Tu é louco, Flávio? Tu fez na área externa com gesso, sim. Então, tudo isso a gente faz pra vocês com muita qualidade e pra te mostrar, Aqui de baixo, se você ver, ali, ó, ali tem uma calha de churro, que bate em cima do meu efeito de gesso, aí, ó. Vê se tem alguma coisa desplacada aí, ó. Ó. Dá pra ver, Primo? Perfeitamente. É aquilo, né? A proteção, a preparação vai garantir tudo isso aí. de gesso, tá? A gente tá só te mostrando pra você ver algumas coisas que vão acontecer nas nossas aulas, né? Juntamente com o Primo. Aqui é um efeito tijolinho também feito de gesso, Aqui também é gesso, né? Muito barato também, você vai observar, ó. Hoje tá sol aqui no Rio, né? Mas, geralmente, ó. Não tem um desplacamento, não tem nada, ó. Você passar a mão, ó. Ó. Não solta nada, tá? Esse aqui é o nosso chuveirão, aonde a gente fez ele e já tem, né, também. Esse aqui é muito antigo, né? Aqui, pra quem não sabe, ó. Aqui era um piso que a gente tinha colocado feito de gesso, e nós fizemos o efeito madeira em cima do piso, ó. Vê se dá pra ver, Primo. Ó. Dá sim, dá sim. Dá pra ver o brilho, Primo? Dá pra ver o brilho? Perfeito. Ó. Dá sim, perfeitamente. É verdade. Aqui foi usado o verniz PU, já tem mais de um ano, ó. Olha como é que isso tá com um ano. Não parece que tá vetrificado? Perfeito, né? Aí, ó. Perfeito. Ó. Ó, que top. Então é isso, tá? Gente, que Deus te abençoe. Primo, fala aí do seu canal pra que o pessoal seguia. Pega ajuda do pessoal aí pra gente terminar a live. Pois bem, pessoal, né? Foi uma alegria participar aí um pouco dessa manhã aí com vocês. O nome do meu canal é Plínio Artes e Decorações né, aí no YouTube. Vocês colocando Plínio Pintor, vocês já encontram o meu canal. Mas o nome do canal é Plínio Artes e Decorações. Beleza? Inscreva-se no canal lá, deixe seu like para o YouTube aí tá lançando aí pra mais pessoas pra também estar sendo abençoado aí com alguns conteúdos bacanas aí no canal. Obrigado, Leandro. Obrigado por ter participado. A gente tem muito orgulho de ter você com a gente, né? Tem vários pintores e a gente vai ter um professor bom pra dar suporte a gente. Só tenha paciência e respeite as regras, tá? Tudo que você tá vendo, né, aqui na nossa casa é tudo muito barato, né? Um painel desse de TV eu fiz com pintura. Se você fracionar, não tô mentindo pra vocês, não é clickbait. Se eu fracionar, quanto que eu gastei de tinta aqui, né? Pra fazer esse painel de TV, ó, dali até o chão, não deu pra mim 20 reais. Não tô mentindo. Se você fracionar a tinta, sabe? Mas só um galão de tinta é mais caro. Tô falando fração. Se eu fracionar aquilo ali, ó, não deu 20 reais, né, Prínio? Porque é tudo muito barato, né? Essa parede de gê, essa parede de gê, só que grande aqui, ó, de gê, eu não gastei aqui, ó, olha o tamanho dela. Ó, dali até o chão, tá? Tem três metros e vinte. Eu não gastei aqui setenta reais pra pintura. Então, é tudo muito barato. E isso você vai ter a possibilidade de decorar a sua casa fazendo, né, sobre tijolo, bloco de concreto, né? E tudo isso de graça, tá? Ajuda a gente, que Deus te abençoe. Faltou alguma coisa, Prínio? Não, né? Não, Flávio. Perfeito, perfeito, viu? Aí é o que, o que, se faltou, por exemplo, se faltou uma coisa, lá no curso e nos canais nossos aí vão estar aprendendo. É isso aí, é isso aí. Se faltou aqui, aqui foi um bate-papo pra vocês entenderem qual vai ser a dinâmica e mostrando pra vocês ao vivo. Então, isso é muito importante. Então, você vai ter a possibilidade de aprender, né, com o cara fera, né, onde vai ensinar diversas técnicas pra você. Não é venda casada, né, eu trabalho com artesanal rolo, eu gosto, né, dos efeitos decorativos da artesanal rolo, mas o Prínio vai trazer tudo. Inclusive, também o Prínio usa artesanal rolo, né, Prínio? Sim, eu sei. Ferramenta top, viu? Fala aí. Tem mais, tem aproximadamente dois anos, mais de dois anos. Pode falar. Isso. Fala aí o, você trabalha, tá trabalhando com a Castorno, tá? do lado. Tamo aí, numa nova parceria aí com a Castor Ferramentas, né, e tem sido bacana, viu? Ferramentas bacanas aí, e teremos muita novidades aí no nosso canal, e sorteio de ferramentas aí, em breve. Ó, é uma maneira de você ajudar o Prínio, lá no vídeo dele da Castor, tem um, tem um cupom de desconto, né? É, mas o pessoal acha que tá ouvindo bem, não tá? O Regis tá aí com a gente, ó, é, é, se você quer ajudar o Prínio, de uma maneira indiretamente, se você quiser ajudar, né, o Prínio de uma maneira indiretamente, aonde você vai comprar a sua ferramenta, né, e vai ajudar ele, tem alguns links de desconto, né, nos vídeos do, do Prínio, da Castor. É todo tipo de ferramenta, rolo, né, espátula, desempenadeira, entra no link dele, e compra com o link dele, que você vai ajudar ele, E também vai comprar a ferramenta, né? Não é isso, Prínio? Verdade, além de tudo, Flávio, não fazendo assim, sendo hipócrita, as ferramentas, eu tenho elas aqui, eu trabalho no meu dia a dia, são ferramentas de qualidade, e a Castor tá com um preço muito bom, além do preço já ser um preço bacana, ainda com o cupom de desconto, que tá no vídeo anterior aí, da Castor, no meu canal, entrando com o link de desconto aí, além de já ser barato, fica mais barato, né, e pode dividir aí, sem juros, no cartão. Top, show de bola. Então, valeu, cara, fica na paz aí, tá, meu amigo? Deus te abençoe, obrigado, e amanhã a gente já começa com a sequência de vídeo, então, só ter paciência, seguir os canais, e a gente vai estar respondendo vocês, né, a partir da primeira aula, que vai ser amanhã, veja o vídeo, tira a sua dúvida, a gente consegue te ajudar, tá? Seguindo o cromograma, né, então, chupa a balinha devagar, tira o papel, depois chupa a bala, né, e depois tu engole, né, não vai pegar logo a bala com plástico, engolir, senão vai dar errado, né, Prêmio? Bem, Flávio, a gente pede um pouquinho de paciência, né, do curso, a gente vê muitos amigos saindo aí, às vezes não tem muita paciência, é correria mesmo, a gente tem família, a gente tem um trabalho, a gente vai, pode ser, a pergunta de vocês, vão ser, na medida do possível. E vai ser respondida, vai ser respondida com qualidade. Valeu, gente, um abraço, obrigado a todos vocês, Maria tá com a gente, um abraço ali, um abraço, obrigado, Plinio. Valeu, meu querido, Deus abençoe, forte abraço a todos aí, valeu. Vamos junto. Bom,